Música Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu Teu olhar vem de encontro ao meu Meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar E se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de me entender Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços e vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços e vem e me namora Tadãn Tadãn Tadãn